Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, aqui é o Luiz. Hoje no episódio de número 200 eu vou ensinar você a fazer a famosa panqueca. É uma receita muito simples, mas por incrível que pareça é também uma das mais pedidas aqui no canal. Então a gente resolveu fazer. A panqueca vai bem com vários tipos de molho, pode ser molho de tomate ou molho branco e vai também com diferentes tipos de recheio. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a fazer a massa básica da panqueca e no final eu te ensino uma sugestão de molho de tomate e de recheio de presunto e queijo. Vamos lá então. Começo pela massa e é absurdamente fácil de fazer. Você vai começar pelos ovos, começo separando numa tigelinha a parte e depois é só colocar no liquidificador. Eu então acrescento o leite e também a farinha de trigo. Por fim eu coloco algumas pitadas de sal, pode ser duas ou três pitadas. Agora é só bater no liquidificador por mais ou menos uns três minutos. É importante misturar bastante para você ter certeza que não ficou nenhum pelote de trigo no final. Essa daqui é a consistência que você quer. Agora eu já vou preparar as panquecas. Então numa frigideira pequena e antiaderente eu vou untar com um pouquinho de óleo e você pode até utilizar um pincel de cozinha se você tiver. Se você não tiver pode passar com um guardanapo mesmo. Agora você vai adicionar uma concha da massa em fogo médio e vai distribuir a massa assim mesmo, entortando a panela. Se você achar que faltou um pouquinho de massa, é só jogar mais um pouquinho nos buracos para preencher. Sempre ligado no fogo, tomando cuidado para não queimar, você vai vendo embaixo para ver se está coradinho. Quando você ver que pegou uma cor com uma espátula, é só virar e continuar do outro lado. Depois é só ir reservando num prato e começar de novo. Algumas dicas aqui. A cada 3 ou 4 panquecas que você fizer, é sempre importante você untar de novo com óleo a sua panela. Aqui mesmo com uma panela antiaderente, chega um ponto que ela começou a grudar. Além disso, você não quer uma panqueca nem muito grossa e nem muito fina. Isso você vai acertando de acordo com o tamanho da sua concha e o tamanho da sua panela. Não tem uma medida certa, então você vai aprendendo aí na sua experiência mesmo. As panquecas estão prontas, agora eu vou sugerir para você um molho de tomate. Você pode utilizar o molho que você quiser, essa daqui é só uma sugestão. Então numa panela média, eu adiciono o azeite e adiciono o manjericão. Assim, eu começo meio que fritando esse manjericão e o azeite vai pegar o gosto dele, seu molho vai ficar mais gostoso. Eu aprendi essa dica aqui com o chefe italiano e depois que eu aprendi, eu sempre repeti isso daqui aqui em casa. Então fica essa dica aqui para você. Depois que passar aí um pouco esse manjericão, eu posso então adicionar a cebola e eu vou refogar ela. Adiciono também uma pitadinha de sal. E aqui eu já posso colocar o alho picado. É só refogar esse alho por mais ou menos um minuto, então eu vou adicionar o tomate picado. Eu coloco mais um pouquinho de sal e também pimenta do reino. Eu sempre gosto de utilizar a pimenta do reino moída na hora. E também eu adiciono a pasta de tomate. É aquele tomate que vem naquela latinha pequena. Ela vai ajudar a encorpar o molho e vai tirar um pouco a acidez desse molho aqui. Por fim, eu coloco o molho de tomate, pode ser um enlatado mesmo, e eu coloco meia lata de água. O ideal aqui é utilizar um molho sem tempero, sem sal, sem nada mesmo. É purê de tomate puro mesmo. Nada de utilizar o molho pronto aqui. Assim que levantar a fervura, você pode deixar a panela semi-tampada e vai cozinhar de 20 a 30 minutos até ele reduzir e perder um pouco a acidez. Você pode experimentando e se precisar, pode corrigir com um pouquinho de sal no final. Meu molho tá pronto, agora chegou a hora de montar minha panqueca. Você pode rechear com diferentes coisas, pode ser com carne moída, com frango e requeijão, ou no caso aqui, presunto e queijo. É só colocar em cima de cada uma das panquecas e enrolar, e você pode colocar o quanto de recheio que você quiser. Depois de enrolar, eu vou reservando na travessa que eu vou servir a panqueca. Agora é só cobrir com o molho, pode colocar uma quantidade razoável mesmo. E no final, eu cubro com parmesão ralado, e como eu sempre digo, utilize o parmesão ralado na hora. Eu levo pro forno a 200 graus e vou deixar aí por mais ou menos 20 ou 30 minutos até começar a borbulhar e até o seu recheio derreter. Pronto, agora é só servir. Essas panquecas ficam deliciosas, elas são fáceis de fazer. Se você for ficando craque, você pode até ir tentando outros molhos e outros recheios. Se você gostou dessa receita de hoje, deixa um joinha aí pra gente. Espero que tenha gostado. Se gosta do canal, se inscreva e até o próximo episódio. E até o próximo episódio.